Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram. Meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, acidente com vítima fatal em Heriotaba. Infelizmente aconteceu esse fato. Ontem, ou seja, neste domingo dia 29 de maio de 2022. Sendo que a polícia militar tomou conhecimento desse fato por volta das 5 da tarde. Através da guarda municipal ou dos agentes de trânsito. Dando conta de que teria acontecido um acidente de trânsito no período da manhã. Também deste domingo. Onde a vítima teria sido colhida por um veículo que vinha no sentido Varjota-Heriotaba. Segundo informações, a vítima teria entrado de forma rápida na avenida em um veículo ciclomotor. Isso e informações de populares, né? Não seria uma informação oficial, né? Mas foi a informação que chegou até a polícia, né? E, portanto, houve a colisão entre o veículo ciclomotor conduzido pela vítima e um carro, né? Portanto, teve essa colisão de forma grave. O condutor do carro, identificado como Raimundo Nonato, mora no Rio de Janeiro, segundo as informações que a polícia repassa. E estava vindo do Rio, né? De férias para a casa de seus pais na cidade de São Benedito. Segundo informações, ele prestou socorro, ou prestou ajuda e acionou o socorro, né? Como realmente deve ser feito. A vítima foi socorrida ao hospital de Heriotaba, vindo a óbito à noite. Infelizmente, né, meus amigos? A vítima foi identificada como Sr. Raimundo Melo da Silva, que você vê nas imagens. Ele tinha 71 anos de idade, era filho de Maria Francisca de Melo e Raimundo Horácio da Silva, natural de Heriotaba, residente no centro daquela cidade, próximo ao posto São José. O veículo, o carro, no caso, que também é um dos envolvidos no acidente. Um Chevrolet Onix, joio branco, placas PNQ 6162, que era conduzido pelo cidadão de nome Raimundo Nonato, nascido em 1972. Então, gente, nossos sentimentos sinceros a todos os familiares e parentes da vítima, o Sr. Raimundo Melo da Silva, que, infelizmente, né, veio a óbito neste acidente e a gente lamenta bastante. Segundo informações, ele foi esposo da finada Isaura, era pai da Janaína, pessoas conhecidas em Heriotaba. Então, nossos sentimentos sinceros a todos os familiares e parentes da vítima. E no trânsito, né, gente, no trânsito, muitas vezes, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, um pequeno descuido de qualquer uma das partes pode ser fatal. Mais uma vez, nossos sinceros sentimentos a todos os familiares da vítima. Peço compreensão a você que está claro aqui, um pouco diferente. A gente está evitando usar uma iluminação que a gente tem para não focar muito na minha visão, já que a gente fez a cirurgia no olho, né, e graças a Deus estamos nos recuperando. Peço que vocês sempre compartilhem nossas lives. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croata, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, Henrique e o Taba, com excelentes produtos, ótimo atendimento, Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota, movelaria, marmuraria e vidraçaria, Lira Perfumes e Cosméticos da Rino Devo, você entra em contato através do nosso WhatsApp 993799537, prefixo 88. Peço que vocês continuem curtindo, né, curta a nossa página Roberto Lira Ceará no Facebook, bem em cima, no topo da página, tem a opção curtir, você clica lá e assim passa a ser um seguidor nosso, e sendo um seguidor, toda vez que a gente entrar ao vivo, você é um dos primeiros a receber um toque, uma notificação no seu celular. Inscreva-se em nosso canal Roberto Lira no YouTube, ative o sininho também para receber notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, e siga-me no Instagram, Roberto Lira Ceará, a gente agradece de coração a todos vocês pelo apoio, pelos compartilhamentos, e você também pode assistir nossos vídeos na sua televisão, pelo canal Roberto Lira no YouTube, na sua TV, você que tem TV com internet. Que Deus abençoe e proteja você e sua família, até nossa próxima live, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos. Que Deus abençoe e proteção de Deus. O que é isso?